O refrigerante é uma bebida comum na mesa dos brasileiros. De acordo com um estudo feito no Brasil neste ano, o refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos adolescentes. A Isadora fazia parte deste índice até uns anos atrás. Ela conta que bebia refrigerante em festas e aniversários, mas por causa de uma aposta com os primos, acabou parando de tomar. Aos 12 anos, eu, esse mesmo primo e a minha prima, fizemos uma aposta para ver quem conseguia ficar mais tempo. O meu primo começou a tomar no mesmo dia, a minha prima durou uns três meses e eu estou até hoje sem tomar refri. Apesar de ser muito consumido no Brasil e no mundo, os especialistas dizem que o refrigerante não deveria ser tomado com tanta frequência. Isso porque ele tem baixo valor nutricional e uma grande quantidade de açúcar e conservante. Estes componentes não são saudáveis para o nosso corpo e podem trazer alguns malefícios para a saúde. O açúcar pode acarretar o aumento do peso, sem falar na saúde oral também, que pode prejudicar, e nas crianças e nos adolescentes são um público ali que estão bem susceptíveis para que isso aconteça. São bebidas que têm conservantes, corantes, gaseificadas, que em certas ocasiões isso não é muito confortável para o nosso trato gastrointestinal. Então é um alimento completamente desinteressante. Ele pode causar diabetes, aumento de peso, obesidade. E quem por um acaso está tentando parar de beber refrigerante, pode optar por opções mais saudáveis, como por exemplo um suco, mas de preferência natural, ou então uma água com gás. Acho que as pessoas podem experimentar, podem criar coisas em casa, com frutas preferidas, colocar uma água de repente com gás natural, se gosta daquele efeito da bolinha do refrigerante, fazer por exemplo um suco de laranja gaseificado, ou um suco, um mix de frutas, misturar por exemplo frutas vermelhas, ou frutas tropicais, ou frutas cítricas, coar bem, tentar fazer sem açúcar, ou com o mínimo de açúcar possível. E se você não consegue, de jeito nenhum, parar de beber refrigerante, pode optar por diminuir a quantidade. A nutricionista garante que o equilíbrio é o começo para uma vida mais saudável. Se a gente tiver um equilíbrio, nada pode ser tão bom ou tão ruim. A nutrição, ela vai de acordo com isso. Se nós, na maioria dos nossos dias, comermos alimentos saudáveis, bebermos bebidas saudáveis, e de vez em quando, em ocasiões festivas, nós optarmos por coisas não tão saudáveis, isso aí não vai fazer mal para ninguém. Agora, o consumo abusivo, tomar um refrigerante como se fosse água, substituir coisas não tão saudáveis, sendo que você poderia comer algo, ou beber algo mais saudável, é muito melhor para a sua saúde, com certeza.